Música Só pra vocês entenderem Samba de roda, samba de roda Vamos porraçada Panta do Nobre Chamar o Nobre aqui no outro setor de Caturbo Vem até na sorte o Daniel Nobre Cheio, cheio, cheio Fazer samba Ei, ó Ei, ó Música 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 É da cintura pra baixo Bata a cruz, meca o cruz É da cintura pra baixo Quero vender, passando o mar É da cintura pra baixo É da cintura pra baixo É da cintura pra baixo E aí, valeu lá Tudo de bom, BDL Quero um gol Quero um gol, BDL E aí, galera É da cintura pra baixo